Música O Seminário de Dissertações e Teses em Andamento, o SEDA, será realizado nos dias 3 e 4 de dezembro no CCH. No evento, mestranos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL vão apresentar os trabalhos desenvolvidos ao público. Serão expostas dissertações e teses desenvolvidas nas linhas de pesquisa de literatura comparada, literatura brasileira e outras literaturas vernáculas. Informações pelo telefone 33714624.